E aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de... Eu esqueci o nome do jogo, gente, se eu apertar S aqui aparece, não aparece não, eu esqueci, gente, é, enfim, Planet Coaster, lembrei. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem, muito obrigado pelo feedback mega positivo, a série tá continuando muito por causa disso, porque o jogo dá muito trabalho mesmo de fazer, e descobrir o timing, a hora de gravar também é muito difícil, então eu peço pra que, por favor, vocês continuem tacando esse dedo do zoinho, que vocês me ajudam muito, tá? E a gente vai conversar aqui, eu li alguns comentários de vocês, peguei algumas dicas e tem muita complexidade, muita coisa que eu tô aprendendo, quanto mais eu jogo. Bom, quem viu meu parque aqui, viu que eu comecei a construir a Montanha Rússia, mas agora a parada pegou um nível absurdo, certo? Eu preciso dar uma acelerada aqui, porque eu coloquei uma loja de souvenir, né, que é essa aqui, ó, esse castelinho aqui, ó. Eu coloquei ela e eu quero ver se realmente vai rolar alguma coisa, tem muita gente vindo no meu parque, as pessoas estão muito satisfeitas. O certo agora, na verdade, era só eu meter um banheirinho aqui, então deixa eu meter mais um banheiro desse lado. Sim, eu ampliei um segundo lado do parque, mano, eu fiz muita coisa, eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes, porque creio que hoje talvez seja possível fechar o desafio da... Esse desafio, tá ligado? Fechar esse parque aqui. Foi um parque muito difícil mesmo, ele demandou muitas, muitas, muitas horas de jogo, assim, inclusive mais do que eu esperava pra ser o primeiro desafio do mundo das fadas, né, esse aqui é o primeiro, cara, então, realmente foi um grau de dificuldade elevado, velho. Tem uma das missões que é muito difícil mesmo de fazer, que é aquela de decoração, né, se quem tá acompanhando aí viu. Isso aqui dá pra colocar aqui, ó, beleza, virou mais um banheirinho aqui, esse ponto tá tendo muita circulação, aqui tem muitas pessoas e tal. Enfim, o que que aconteceu? Bom, primeiro de tudo, montanha-russa e é isso que a gente vai fazer hoje. Eu preciso alcançar uma montanha-russa com 5 de empolgação, no máximo 5 de náusea e pelo menos 5 segundos de ar. Eu antes, quando eu li da primeira vez, eu pensei que eu tinha que ir pelo menos 5 de náusea, mas não. Eu tenho que conter a náusea, o que é muito ruim, porque eu fiz uma montanha-russa muito irada, mas ela causa enjoo em alguns pontos. Então, a gente tem que... Ué, inclusive ela tá aberta? Tá, tá aberta, mano. Nossa, tá mega vazia, a galera não curtiu muito, não. Possivelmente por causa da náusea, mano. Hum, o pessoal não tá curtindo, olha. The Monster é muito radical pra mim. É um parque de família, certo? Então, isso aqui virou um grande problema pra mim. Eu queria mostrar um ride pra vocês, mano. Agora que eu nem tinha percebido isso aqui, o carrinho tá saindo vazio, esse brinquedo tá me dando prejuízo. A sorte é que os outros tão me dando muito lucro. Então, por exemplo, esse brinquedo aqui, ele é muito irado, né? Ele tá dando muito certo. Olha a montanha-russa, por onde ela passa, ó. Ela passa por baixo do chão, mano. Eu fiz toda a estrutura aqui, ó, pra montanha-russa passar aqui por baixo. Eu falei, mano, antes de eu desmontar esse bagulho que eu fiz aqui, eu preciso muito mostrar isso em vídeo, porque é muito legal. Então, ela vai na direção daquele brinquedo, ela passa por baixo, ela sai. E eu tinha feito uma outra passagem por baixo aqui, ó. Só que isso tá muito radical. A gente consegue acompanhar em tempo real. Inclusive, então, eu vou fechar o brinquedo, já que ele já tá dando prejuízo mesmo. Nossa, ele tá dando um prejuízo absurdo, né? A sorte é que todos os outros tão dando muito lucro. Tipo assim, pelo menos somados, né? Eu coloquei uns brinquedos muito radicais, ó. Esse aqui dá muito ideia. É o primeiro que teve, né? O The Cube. Eu coloquei esse aqui, que é maneiraz, tá dando lucro. Esse aqui é maneiraz, tá dando lucro. Então, tá tudo dando muito lucro. Inclusive, as finanças do parque estão muito bem, né? Então, tá sendo muito positivo toda a experiência aqui. Parte boa. Eu fui lá cuidar do Buddy. Fui lá falar com a Gi. Deixei aqui o jogo rodando. Não me liguei. Então, eu consegui acumular uma grana pra gente consertar. Agora, a Montanha-Russa vai ser bem tranquilo. Bom, queria mostrar pra vocês como funciona o teste da Montanha-Russa, certo? Mano, eu tenho que dar uma olhada aqui nas notificações também. Tá, por enquanto... E eu tenho que dar uma olhada nos funcionários, antes de mais nada. Porque faz um tempinho que eu não confiro se o pessoal está feliz. Temos apenas um animador, faxineiro, vendedores. A gente tem alguns problemas. Por exemplo, esse brother aqui não está muito feliz. Então, a gente vai fazer um treinamento pra ele. A Fátima também a gente vai treinar. E o Elvis a gente também vai treinar. Os outros estão bem felizes mesmo. Mas eu não vou nem mexer no salário deles, por enquanto, não. Deixa eles só felizes aí que eles estão sendo treinados, certo? O faxineiro está dando conta. Tem muita lixeira pelo parque. Iluminação ainda precisa arrumar. O problema é que... Aliás, inclusive, até um problema do jogo. Eles colocaram esse monte de luminária que é muito bonitinha. Mas eu não posso comprar elas ainda, tá ligado? Tipo, isso é muito triste. Mas, enfim. Sob decoração antes de arrumar a montanha-russa. Mano, eu coloquei a entrada de castelo. Coloquei dragão comendo salada. Olha esse dragãozinho comendo salada. Eu montei essa carroça de vasos aqui. Vocês podem ver que está até meio vazada aqui. Mas foi eu que montei a carrocinha de vasos. Coloquei briga de justa de cavaleiros aqui, tá ligado? Então, mano, eu decorei muita coisa no parque. Aqui tudo tem um dragão, tudo tem uma bruxa. Tem uma bruxa voadora. Cadê a bruxa voadora? Olha aqui, olha essa bruxa aqui, que maneira. Ela voa loucona. Se deixar na velocidade normal aqui, olha que maneiro. Tá ligado? Então, assim, mano. Decorei a bagaça inteira, né? Olha, pra vontade de velocidade... É o U. Ok, tá. Uam, botão muito merda de apertar mesmo. Então, cara. Vocês podem ver que, ó. O dragão saindo de dentro da cabana aqui, ó. E lutando com o maluco, comendo o outro, sabe? Tá tudo muito bem colocado. Muito decorado mesmo. Dois lados. Esse lado aqui eu precisava dar uma melhorada nele. Provavelmente eu vou melhorar. Vou colocar algumas... Tem um monte de coisinha de cenário, né? As paradinhas que dão umas avaliações meio boas. Tipo, esse bobo da corte aqui é um dos que dá bastante. Tem a bruxa que dá bastante também. É sempre legal colocar essas paradinhas aqui. E ir mantendo sempre decorado. Uma coisa que eu aprendi que é muito gostosa no jogo é você ir decorando detalhe por detalhe, tá ligado? Então, qual que é a pegada? Você entrar numa fila, né? Então, tipo, ah, vou simular que estou nessa fila. E aí eu vou colocar as paradas que ficam legais. Porque o jogo te permite isso, né? Você cuidar de cada detalhe. Então, por exemplo, ó. Eu posso até meter aqui um lança-chamas, né, velho? Deixa eu ver se eu consigo colocar um lança-chamas aqui. E dá pra colocar as paradas dentro de outras, né? Então, tipo, efeito especial, ó. Eu consigo colocar dentro dele. Olha aí, não dá pra ver, ó. Então, ó, quando você olha o parque daqui, ó. Olha que irado que fica o efeito, mano. O bicho cuspindo fogo. Mas dá pra fazer muita coisa legal, né? Dá pra fazer também, vamos supor aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um dragão aqui. Eu queria um dragão cabeçudão, assim. Meio que olhando pra fora. Dragão comendo. Esse aqui vai ser legal. Dá pra colocar, tipo, ele saindo de dentro da torre, tá ligado? Tipo, as paradas que dá pra brincar nesse jogo que eu achei legal pra cacete. Parece que ele saindo do alto da torre, assim, ó. Tipo, o dragão do Shrek, tá ligado? Você tem algumas opções mais perfeitas de rotacionar. Mas, olha aí, ó. Meu dragão tá dentro da torre ali, pás. O The Cube quebrou. Esse The Cube tá quebrando muito, mas até que ele tá bem. Deixa eu solicitar uma inspeção antecipada nele. Eu acho que eu vou até remodelar o brinquedo, porque ele tá velho, né? Ele tá quebrando muito. O tempo inteiro ele quebra. Enfim, o público tá mega... Ó, o público caiu a satisfação, velho. Caraca, que merda. Eles estavam muito satisfeitos. Eu tinha até que entender o porquê que caiu a satisfação do público. Isso foi ruim, hein? É, capizei no vômito. Essa lixeira tá um nojo. Eu não vou passar esse tempo todo na fila do Psycola. Tá, então são esses. Beleza, o pessoal agora tá mais de boa com a fila do Psycola. Essa lixeira tá um nojo. É, capizei no vômito. Ok, então talvez seja o momento de eu contratar mais um faxineiro. O pessoal falou pra fazer rotina de trabalho, mas eu achei... Dá pra mexer, mas eu achei um pouquinho confuso. Hum, precisa de mais lixo aqui, velho. Foi por isso. Eu coloquei essa lojinha aqui, esse banheirinho aqui. Não me liguei que não tinha lixo pra ele. Mas tem que pensar em cada detalhe do jogo. É bem complexo mesmo. Mas é só pegar os picos que tem muito lixo, tá ligado? E tacar lixeira, velho. As pessoas, elas são educadas. Desde que você dê condição pra que elas sejam educadas. Ó, tipo, aqui tá cheio de lixo, então não tem problema. Aqui também eu vou colocar mais um, porque tem lanchonete ali. Aqui embaixo tá uma zona, ó. Porque aqui é um lugar que eu não tenho visão. Deixa eu colocar umas iluminações aqui também, porque o pessoal aqui com certeza vai reclamar, né? Aí, ó, isso que é uma merda, mano. Aí eles colocam aquelas lojinhas mó bonitinhas na árvore ali e não me disponibilizam essa bagaça. Vou colocar uns desse aqui, beleza. Aí melhora um pouco o cenário também. Acho que isso aqui já vai melhorar um pouco. Ai, já melhorou um pouquinho a variação, mano. Eu tava com nojo do parque mesmo. O brinquedo foi consertado e remasterizado. Ok. Bem, vamos arrumar a montanha-russa, que acho que esse é o ponto que falta pra concluir. Ó, meu nível de cenário 150 tá quase indo e falta agora melhorar a montanha-russa. Então eu preciso reduzir a náusea. Isso que é uma coisa legal que eu queria mostrar pra vocês. A gente pode mandar os testes aqui, certo? Então, se eu clicar em iniciar teste aqui, deixa eu colocar duas velocidades. A gente pode acompanhar o carrinho e por aqui a gente tem um termômetro das paradas. Então, por exemplo, a gente vai ver quando o carrinho subir aqui. Eu já analisei ela, já pensei nas reformas que eu vou ter que fazer. Há muito vômito, é melhor disponibilizar primeiros socorros. Ok, esse é um ponto que eu não tinha me ligado ainda. Loja de instalações... Ah, eu já tenho primeiros socorros aqui, mas eu preciso de um segundo. Provavelmente aqui o pessoal está passando mal. Porque tem estabelecimento de comida perto do... Perto dos brinquedos, né? Já me falaram que isso aqui dá merda mesmo. Colocar ele coladinho aqui, o pessoal comeu, vai ali, se passa mal, beleza. Isso aqui resolve, eu não tenho mais muito espaço para crescer por ali, não. Precisava meter umas árvores aqui também. Bom, foda-se, vambora. Então, ai, cadê, 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 cadê? Ah, não, 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 peraí, 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 peraí. Ó, Náusea, vai subir pra cacete. Nessa queda aqui, ó, ela sobe pra cacete. Mas ela depois, ela mantém, né? O problema realmente está sendo aqui, ó. Olha onde a Náusea vai, ó. 7, 8. Nessa parte aqui que ela passa debaixo da terra. O que é muito chato, porque eu acho que é uma parada tão legal que eu fiz. Mas, por ser um parque familiar, né, a gente tem que ter noção aí de que não é o ideal. Não é o caminho correto a se seguir, né? Então, por exemplo, aqui tudo bem. Aqui a Náusea até vai, mas depois ela mantém. Agora, é aqui que eu vou ter que reformar a parada inteira, mano. Inteira, inteira mesmo. Vamos começar aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa bagaça. É o trilho que eu preciso pegar. Cadê o trilho? Olha, tem outro... Olha, agora tem o Splash também, mano. Puta, que maneiro. Mas é a montanha-russa. Ah, tem um jogo que tem tradução. O Patrick me ensinou no Twitter. E eu fiquei muito feliz de saber disso, porque eu não sabia, né? Bom, vambora. Deixa eu ver onde é que... Cadê o... Ué, mas não está aparecendo... Ah, não. É aqui, editar o trilho, né? Vambora. Então, essa descida aqui, ela até que é maneira. Mas, já é o suficiente que ela passe por cima. Então, eu vou ter que retirar isso aqui, certo? Vamos derrubar isso aqui. E vamos derrubar tudo aqui por baixo. Infelizmente, porque está muito maneiro. Mas é um parque family friendly. Então, tem que ser mais de boinha. Então, o que a gente vai fazer vai ser subir isso aqui e girar ele para cá. Isso, dá uma esticadinha nele aqui. Eita, mas ele ficou um pouquinho alto, né? Aqui eu vou ter que ajeitar esse trilho. Vamos subir ele um pouco. Vamos ver esse aqui um pouco também. Bom, lembrando que ainda tem a parada da física, né, mano? Isso que precisa estar funcional aí. Olha uma montanha-russa grande. Cara, foi um investimento bacana no parque. Mas pegou bem os primeiros brinquedos e tal. Acho que ficou bem divertido, mano. E óbvio que eu não posso deixar ela chata também. Então, tem que pegar um negocinho assim. Tem que virar outro que sobe. E aí, a gente faz uma ligação aqui. Ok. Essa queda ainda está muito grande. Provavelmente, o pessoal vai dar uma passada de mal aqui. Então, eu vou tentar dar uma reduzidinha aqui. Dar uma fechadinha mais aqui. Reduzir aqui atrás, talvez, essa queda, mano. Cadê? A gente pega o ponto mais alto aqui da montanha-russa. Esse ponto é muito bonito. Mas é até bom que também a minha árvore começa a aparecer mais, né? Desse lado aqui. Então, beleza. Vamos embora. Agora é a hora que a gente vai iniciar o teste. E vamos dar uma olhadinha na média de vômito que a gente vai ter ali, né? De enjoo. De náusea. Então, quando sobe aqui, dá um pouquinho. Pans, porque tem uma subida mega íngreme. Né? Se eu acertar isso aqui, mano. Muito GG. Estou quase batendo 150 de cenário aí. Questão de cuidar de detalhes. Desceu. Foi. Beleza. A análise chegou a 6 pontos. Alguma coisa ali, porque ele é alto mesmo. Ele está indo ali por fora. A análise é 5.5. 4, 6, 7. Ok. Esse daqui está muito forte ainda. Ele bate 7 de novo. Talvez por causa do excesso de giros. Outro ponto. Um dos desafios é que ele tem que ter 5 segundos. Então, eu tenho que vir em resultados. Duração total no ar. 4.6. Então, oficialmente, ainda não bateu o que eu queria. Cadê? Dados ao vivo. Não, pronto não. Cadê? Parar o teste. Ok. A gente tem que mexer nos trilhos aqui. Primeiro que essa queda aqui está muito brusca. Essa curva aqui, provavelmente, é uma parada que está me ferrando. Então, vamos arrancar ela. Dá para ligar isso aqui direto? Dá, mas eu queria... Isso. Aqui assim. Ah, mas não. Mas espera aí. Curta. Não. Retiro isso aqui. Preciso deixar isso aqui mais de boa, velho. Preciso deixar isso aqui mais de boa. É muito difícil fazer uma montanha-russa aqui. Mantenha tanto tempo no ar. Ou seja, eu vou ter que aumentar ela. Que não cause tanta náusea na galera. Isso aqui eu, por exemplo, vou ter que subir. Isso aqui eu vou ter que subir um pouquinho. Vamos diminuir essa descida aqui também. Tem que pensar em tudo, mano. Infelizmente... Ai, puta, pera que mexer aqui não dá. Ok. Isso é um big problem que eu tenho. Mas tudo bem. A subida aqui está de boa. Subir aqui. Sobe isso aqui. Cada trechinho eu estou tentando arrumar. Vou torcer para ela não balançar muito ainda. Senão o pessoal vai dar uma choradinha. Tentar diminuir esse aqui. Vamos ver se eu consigo. Vai dar para mexer na montanha-russa. O jogo dá uma chorada, mano. O parque está rolando enquanto isso. Eu creio que eu estou fechando uns meses em vermelhos. Porque mexer na montanha-russa é muito caro. Tá, aqui eu vou ter que subir um pouco mais. Vou fazer um pouco menos de curva. Ok. Não, está certo. Pera. Então, eu não quero fazer essa queda aqui, não. Hum, talvez eu tenha que manter tudo mais alto aqui, né. Talvez eu tenha que manter tudo mais alto ali. Isso aqui eu acho que criou um ponto de altura bacana. Cara, é... É osso, né, queridos? É osso, é osso. Porque o pessoal está reclamando muito. Talvez também eu fazendo ela um pouco mais alta, ela fique um pouco menos rápida. E eu ganhei um segundinho aí de percurso, né. Ih, caraca. Aqui essa curva está muito... Zig-zag e o pessoal vai passar mal. Bom, ainda tem um pedaço aberto dela, né. Tem que é esse aqui, ó. Ah, vamos continuar. Vamos ver se eu consigo, né. Que eu tenha que aumentar aqui a volta dele, né. Dá para ganhar um pouco mais de tempo também. Cara, é legal o fato de você ter um desafio a cumprir, né. Mas também isso limita um pouco o nosso processo criativo. Vamos ter que colocar um desafio que é legal. Não. Não. Puta que pariu, como é difícil clicar algumas horas nesse jogo, na moral. Beleza, eu linkei aqui. Linkei aqui, ó. Está muito quedão aqui ainda. Ai, caceta, caceta. Vamos lá, gente. A gente precisa arrumar isso aqui, mano. Antes de qualquer coisa. E, ó, se você quer mais vídeos desse jogo, não esquece aí o seu like, campeão. Muito importantes para mim, por favorzinho. Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho e vamos iniciar o teste. Ai, menos de 5 de náusea, mais de 5 segundos no ar. A física dela tem que responder em tudo. Começa subindo. A náusea está controlada. Beleza. Empolgação vai aumentando. Quanto mais ela sobe, mais a empolgação. O medo também aumenta um pouquinho. Desceu. Foi. Legal, sem náusea. 7 de náusea ali naquela subida. Manteve. 1, 2, 2, 1, 8, 1. Boa, 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 boa. Urr. Urr. Tá. A descida para o final, a náusea está 4.61. Tempo no ar. Quanto tempo está no ar? Quanto tempo está no ar? Tempo no ar, tempo no ar. Duração de 65. Cadê o tempo no ar? É isso que eu queria ver. Tempo no ar, 13. GG, bitches. Por que que não pode inaugurar? Ai, peraí que mexeu as coisas aqui. Beleza. Eu tenho que colocar uma entrada nela. Tá bom que eu vou arrumar aqui a entrada da primeira vez, deixa eu ficar meio cagada. Ah, não, mas ela já está posicionada aqui, né? Colocar uma entrada aqui e colocar uma saída aqui. Beleza. Conecta com isso aqui e isso daqui e inicia ela. Na teoria, eu cumpri todos os objetivos aqui, ó. Ó, montanha-russa. Construir uma montanha-russa, pelo menos 5 de empolgação, no máximo 5 de náusea, 5 segundos no ar. Consertar um brinquedo. Eu vou dar aqui um grau. E eu vou sair de caminhos aqui. Beleza, ó. O pessoal começou a joinar, a fila começou a encher e agora a gente vai ter o feedback das pessoas, pessoal. Vamos ver. A fila parece rápida, avaliação do cenário na fila ok. Tivemos alguns visitantes, o tempo de fila está em 2 minutos, o pessoal saiu e eu vejo uma satisfação. Agora, por que eu não cumpri o objetivo? Eu não faço ideia que ainda não foi, pessoal. E o meu cenário está quase 150. Só que se eu não concluir esse desafio aqui, não adianta nada, né, querido? O pessoal está dando 4,60 de náusea e que está ok. Tá, da primeira vez que eu fiz, ela não tinha nem fila e eu não vou passar esse tempo todo na fila. Ok, as pessoas estão reclamando da fila. Mas eu fiz a minha parte. Pelo menos 5 de empolgação. Empolgação, 6. No máximo 5 de náusea. Náusea, 4. Pelo menos 5 segundos no ar. Tempo no ar, 13. Ah, não. Duração total de tempo no ar, 3,5. Fecha o brinquedo. Ah, caceta. 3,5. Como assim tempo no ar? Tempo no ar são essas descidinhas, provavelmente, né? Ah, tá. Só falta... Isso e 150. Vambora. Eu consigo. Eu falei que eu ia conseguir, senhores. Conseguimos, jovens. Bom, o segredo aqui foi o seguinte. Eu fiquei fazendo várias... Várias quedinhas. Então faz... E isso garantiu aí que eu conseguisse completar as minhas subidas e descidas. Aí eu posso estar em fase de teste. Agora eu posso abrir e o objetivo está concluído. A única coisa que falta é 150 de cenário. Ok. 150 de cenário quer dizer que a gente vai ter que descer e decorar coisinha por coisinha. Uma das coisas que eu vi que é avaliada aqui é a avaliação do cenário do trilho. Então, sim, a gente pode colocar decorações no trilho do trem. Então, o que a gente vai fazer agora, neste momento, é exatamente isso. A gente vai pegar aqui em efeitos especiais. Eu sei que tem algumas coisas bem legais. Tipo, por exemplo, tem explosão aqui. Então, eu consigo colocar explosão. Explosão, não sei se eu quero, não. Deixa eu ver a explosão de fumaça pequena. Eu quero aqui em cima. Bem nessa partezinha aqui do trilho, eu queria essa explosãozinha assim, ó. Eu posso... Ah! Ou confetes, olha. Confetes fica legal pra cacete também. Deixa eu ver se eu consigo. Primeiro, de tudo, ajeita a altura, né? Tem que ser bem alto. E depois ajeita aqui. Coloca ele aqui em cima, mais ou menos aqui. Gente, como é difícil encaixar isso aqui, né? Nossa senhora, nossa senhora. Tá, esse é o tipo de decoração que a gente pode colocar aqui. E que eu quero colocar aqui, brother. Cacete. Tem borrifos de óleo também. Deixa eu ver. Eu tô perdendo os brinquedos, as decorações. Olha que baixinho, ó. Então, temos borrifos de água aqui pro pessoal. Então, tudo isso vai contar aí pro brinquedo, né? Pra decoração do brinquedo. Então, eles vão subindo. Vai tendo vários borrifinhos de água, né? Cadê? Ajeita aqui, beleza. Aí coloca mais ou menos aqui. Vambora, que ele ficou voando, mas tá valendo. Aqui, ó. Linha, linha cinza. Mas ele meio que não deixa eu colocar algumas coisas, né? Efeitos. Bastão elétrico. Então, o bastão elétrico pode ficar aqui nesse cantinho, assim, ó. Vambora. Água e eletricidade. Pra ficar bem seguro mesmo. Tem lança-chamas e pans. Tudo isso aqui conta pra decoração do brinquedo, né? Vamos lá, ó. Então, não tá me deixando colocar lança-chamas. Ai, ó. Boa. Aqui, assim, dá pra colocar. Fica esquisitinho. Fica voandinho. Mas o pessoal que estiver brincando não vai... Não vai perceber, certo? Só vai ver o fogo passando ali. O que mais temos? Confete metálico. Exibição com jato d'água grande. Eita porra. Peraí que eles chegam aqui. Eu quero um desse. Peraí. Cadê? Coloca aqui, querido. Dá até pra enterrar na terra aqui e ficar escondidinho esse efeito especial aqui. Eu tô fazendo só efeitos especiais por enquanto. Ela é muito grande, então eu vou ter que colocar outros tipos de personalização, né? Além dos efeitos especiais. Deixa eu ver. A gente pode colocar o cavaleiro desafiando, hein? Isso aqui é maneiro, ó. Um aqui e um aqui, assim, ó. Aí, ó, garota. Aí já ficou maneiro. Aí já ficou maneiro. Vamos ver o que mais a gente pode colocar. Tem uma dragazana adormecida aqui. Quando eles chegarem, pãs pra ver o bichinho ali dormindo. Colocar um bobo da corte aqui em cima, assim, ó. Dá pra colocar ele aqui ou não dá? Ah, não dá, mano. Como é que os caras querem que eu decore o trilho se eles não deixam eu decorar o trilho? Será que tem opção no negócio aqui? Acho que não, hein? Vamos ver mais ou menos como que tá a avaliação. Provavelmente ainda tá... Média, média. Já melhorou. Só essas brincadeirinhas que eu fiz, esses efeitinhos e pãs, já deu uma melhorada. Se a gente der uma olhada aqui em objetivos, já foi pra 139. Então talvez seja uma parada que eu tenha que investir realmente a decoração dos trilhos do trem aí, né? Então dá pra brincar um pouquinho mais com isso pra gente concluir essa missão. Então vambora. Mano, não foi fácil. A grande árvore desafio com três estrelas completos, jovens. Sim, tudo pronto, acabei. A gente pode dar um último rolezito no parque, né? Então temos aqui... Ah, então, a satisfação da galera tá altíssima, além do que é um público muito alto. Mano, essa foi embaçadíssima. Mas a gente tem algumas paisagens maravilhosas desse parque, como essa daqui, cuzões. Olha isso, pessoal. Vai chegando e você tem essa vista... Não, sério, olha essa vista que incrível. Ó, o brinquedão já é muito louco. Com a árvore gigante, você consegue ir andando, passando por cenário e panza. Até aqui eu decorei, ó. Cavalhinhos, castela, torre do relógio com o dragão ali, ó. Eita, nós, beleza. Daqui você tem também o bobo da corte, ó. Fazendo malabarismo. Você consegue olhar ali embaixo e ver alguns brinquedos rolando. Vamos por aqui. Ali na direita a gente tem aquele brinquedo monstruoso. Explosões, olha, efeitos especiais. Tchau, isso aí foi o último que eu coloquei, inclusive. Você chegou aqui, tem um lugarzinho, uma maneira pra você tirar uma foto, né? Dentro da árvore, aliás, janelinhas. Tudo muito bem pensadinho, né, queridos? Você entrou no parque, você tem a opção de descer e visitar dois setores. O setor com os brinquedos novos, né? O setor novo do parque, que tem aqui lanchonetes, bebidas, banheiros, enfermaria e tudo que você precisa. E você pode vir brincar nesses brinquedos aqui um pouco mais radicais. Olha, tudo pensando nos detalhes, né, jovens? Pô, sim, mandei bem, fala sério. Você pode vir aqui pelo cantinho e você vai aqui chegar na nossa big montanha-russa. Tá muito irada mesmo, tá bem basicona, é bem family friendly. Mas, ó, cavaleiros lutando, dragões, fontes de água, explosões. Olha esse ângulo de visão aqui, ó. Que coisa bonita que tá esse parque, mano. A galera toda muito feliz visitando ele, beleza. Você continua avançando um pouco, você tem mais uma praça de alimentação. Princesa, hambúrguer gigante muito mal montado. O panquecão aqui, ó. Uma lojinha de panqueca, cavaleiros. Vocês podem ver que é tudo muito temático. Pensei em todos os temas. Ali tem o brinquedo The Cube, que é um clássico desse parque. Toda a interação aí, todas as filas são decoradas. Nossa, eu tô muito orgulhoso, velho. Eu tô muito orgulhoso de mim. Que aqui é a saída desse brinquedo muito louco aqui. Dragão Comedor de Salada aqui. Uma fila a fila. As situações são rápidas nesse parque, certo? A entrada do parque é de graça. Cada brinquedo você paga pra utilizar. Aqui temos aí fumaças pra ambientalizar. Brinquedos mais familiares. E essa, nossa, que parque, hein, moleque? Na moral, me respeita, mano. Foi muito irado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Taca o dedo no joinha. Compartilha essa bagaça pra todo mundo. Pra que a série continue bombando aqui. Eu tô me divertindo muito. Tô me divertindo muito de jogar esse jogo. E vou ver se eu lembro de criar uma playlist lá na home do canal. Pra gente conseguir acompanhar mais de boa cada edição. Próximo desafio no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tacaram o dedo no joinha, eu posso essa bagaça rápido. Demorou? É nóis, mano. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E valeu. E aí